Dei seu recado após o sinal, chama chamando na rima, na parede de manual Estranha ser diferente pros outros, pra mim é normal, nem se mata Sem cachorro, essa escadela que é meu c**o Hoje tem jurrasco, Flamengo e Vasco, pega a dor, letra no prego, depois eu devolvo o casco Mas se eu bebo muito no meu corpo eu não me encaixo Segundo eu vou no poupa, tem por fazer meu cadastro Na levada eu gasto, MC chamando a rima já virou carrasco A nova e um arrasto, tô com o estudante do vocabulário vasto Seu sensei sou, tô afim de ver um experiente no Natal Oh oh oh, olha quem chegou, flow inovador, então abra a mente por favor Eu vou pra esse rolé contigo, quer correr perigo é só contar comigo Eu sou decisivo, é floor, ser bandido hoje a noite é uma criança que quer escrever um livro Vem comigo pra minha guacha, qualquer kitnet a gente encaixa Eu sou no Oeste, abaixo, abaixo, o bonde faz a festa, o bonde gasta Bong rasta, rima, testo, ram, pedestre, cineasta Tenho um asta na minha destra Eu desenrolo no fistale com laser na minha testa Eu tô sempre acelerado, vendo o mundo passar devagar Eu não sei onde eu tô, sei onde eu vou parar Eu não sei onde eu tô, sei onde eu vou parar Pago tudo que eu consumo, que eu como, que bebo e fumo Vou improvisando, injetando conteúdo Na vida é degrau que eu subo, grafite é meu grito O modo no muro tá escuro, mas eu posso ver meu mano puro Mas se pau eu juro, vou jogar um vídeo pra colher maduro Vou botar meu nome no seguro, nunca apanho em casa Então na rua te inauguro, tenta a sorte, o azar é certo, eu asseguro Que Deus abençoe o rolê, e os amigos que sempre mantenha de pé E sem perigo, que deixe de brinde as mulheres E um abrigo, e que atrapalharam o rolê Tá proibido, que Deus abençoe o rolê E os amigos que sempre mantenha de pé E sem perigo, que deixe de brinde as mulheres E um abrigo, e que atrapalharam o rolê Minha noite quarenta, caixaça, água benta Só planta na esquina, quem aguenta o fuzil Geração freestyle, cabelo, bom bril Xamã, RJ, Brasil Minha cuca não é ruca, minha oca não é no pão de açúcar As rerotem a dor, minha vó tá maluca Fuma de touca, fumando um bituca No show vida louca, inflou filha da puta Nada na escuta, do mandador de pistola No conto do Francis Coppola, cadê minha bazuca? Explode essa porra e vambora E a mina bafora e namora, piloto de fuga John Constantini de 12 na pose Matou Emily Rose com um tiro na nuca Na minha tese, por mais que eu reze Minha cara é que perca, minha mente que surta Bits que toca, lady chaqueca Que abaixa a plaqueta na sola da bota Salve bambata, tem uma argata que até tiro troca Pula catraca, licença moca, licença moça Vem pra minha boca, eu vou pra sua roca Soma na meta, tudo é uma troca Brota Nada é por acaso Dizia minha avózinha na cozinha Tão sozinha, uma mordinha Na procissão E olhando a ouro na terra de cego Ela só tinha uma latinha Uma gatinha E os batidão Voltando pra casa as ideias Caviário, uma batida, insepetiva e sagativa E o seis vitrão Cantei para quatro demônios de terno E várias miras Me aflaudia e subia Um coração Eles não entendem do nosso inferno Ela dizia Era me retia na minha tia Perseguição Só vejo minhas primas Nas férias de inverno Eu sou válido de poesia E demarra-se Proibidão Água de coco Um beto, cachaça, pileque dos outros Igual neto dos outros Igual Zeca do mato Igual zero caroço Desculpa seu moço Eu sou desse jeito Do jeito maroto Eu vou no boteco No fundo do poço Senão vou dar teto Depois do almoço O morro tá quieto Meu filho tá quieto O papo tá reto Seu moço Tira a mão de mim Caralho, eu sou inocente Viza pra polícia Que nós tá tudo tranquilo Ultimamente Troca a nove dentro da calça Uma moça loura sorridente O pai dela odeia nós Mas se briga, dorme sem dente São rimas e blues Do pântano Jazz Em Guantanamo Peste Sou júlio de lá Memo ao sangue de canhão Mano, a gangue é o canhão Mano, é o hit É o espelhão Mano, é o sit É o verão Vandrossosquite O batão Amor, aceito o convite Eu tô passando a visão E transando com o beat Eu vou lá pra putão Platão e Afrodite Cês tão sem noção Sou o John Malcoavite Já tu não deixa trilha Quando enquadro minha quadrilha Escando verde na palmilha E a croata de terrilha Na minha cara chega brilha Doida pra coxir pastilha No meu carro Sou pequeno do homem A minha nota bota pelo Se cê porra Fira Deuda pra essa gata Vira carinho Primeira da matilha Eu que sou medida louca Atrapassez em pouca Sempre tomo a mina louca Doida pra virar o bife da minha vazia MC chama na sintonia Joga as tempestades O copo d'água E derrobeu o café na pia Mas que nunca derrubou um dia Deixa a vida me levar Com os cana Bem a esquina tá vazia MC chama na sintonia Joga as tempestades O copo d'água E derrobeu o café na pia Mas que nunca derrubou um dia Deixa a vida me levar Com os cana Bem a esquina tá vazia Quatro Que tá moleque Sou Morgan Freeman Muito parecido com daquilo Os caras que te veram os filmes Não rap contamina Na sala de jantar Postuloteio ver Mochiro na cortina Boom bap Gata rima Partindo pra turma em Santa Catarina Tem bolo e glacê Ou pra tubaína Só paga pra ver E alourar com ene E o motorista Tá sem buzina Tem pão com manteiga E um com margarina Tem dez bandidos E setenta mina Resolve comigo Eu sou bom de rima Tô pico e vou coves Que eu eixo em vocês E uma nove Vodogue francês É uma pele xamãz E o assunto do mês Te comovem Desprod essa porra Pichando na estrofe Fumando espinafre Meu cão comeu no estrogonofe Ouvindo o Edith e Fiaf Batemos neurose Tem uns amigo que bebe E bate uma dose Três MCs em fimose Sigo planando uma base Eu tenho uns amigo que bate uma neurose Tenho uns amigo que bate uma laje Sigo calando outras vozes Trago setenta mil ases Porte que somos velozes Te golpeando nas frazes Te golpeando nas vozes Hã, hã Tenho uns amigo que bate neurose Tenho uns amigo que bebe Tenho uns amigo que fuma Tenho uns amigo que deve Tenho uns amigo que jura Tenho uns amigo que bebe Tenho uns amigo que fuma Tenho uns amigo que cheira É igual o São Padruga, tem uns amigos que O que que essa moça louca quer de mim, quer de mim What that crazy girl want from me, want from me O que que essa moça louca quer de mim, quer de mim What that crazy girl want from me, follow me Baby, baby, liga pra mim, crazy, crazy são três e três Então tá perdido nele, me dá mal um Sou made, benzy, 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 bota com outro problema pro malvadão Coisa no reggae, jeans e base, siga o Waze, ela pela dona, tô no perdidão Promo, benzy, Miami, benzy, faz latino e se amarrou no ragatão O que que essa moça louca quer de mim, quer de mim O que que essa moça louca quer de mim, quer de mim Me fala de uma vez o que você quer de mim, quer de mim Só mais uma vez o que você quer de mim, quer de mim Vários olhares de raio lese, raio lese, vários raio lese na minha direção Eu que já fugi por várias vezes, várias vezes Mas acabo sempre na sua mão Vários olhares de raio lese, raio lese, vários raio lese na minha direção Eu que já fugi por várias vezes Chama 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 Com o Pablo, bandeiro, take, só sem chroma aqui Toca aqui Diretamente da puta que o pariu Brota em jacaré, pagoa, vamos dominar o Brasil E o baile, como é que tá? Tá calmo, de vivo, trio Mas se teu tiro brotar, vou descarregar o fuzil Explode nas pães Lembro do café que você passava Antes de ir pro trabalho, meu amor Uma casa com pé de goiaba Bem nas costas do Cristo Redentor Um real de pão Quando passava com um megafone dizendo sabor Que a vida tem após a madrugada Um samba boêmio de trabalhador Esperando 397 Sou bicho visco do meio, sorriso moleque Amanhã gravo minha primeira track Ontem eu sou eu que vivia de rap Meu pai no escuro, meu coração que imitava um bombete Meu irmão no vulco, a quantos pivete de canivete Na feira da glória vendíamos fruta Ela me olhou Com seus olhos De quem sabe amar O que é que tem Eu te devoro Após me decifrar Eu quero mais é que tu morra Quem tá falando aqui é o novo dono dessa porra É ele mesmo, porra Cuidado pro senhor não perder o seu bulova Odeio o Mel Gibson, prefiro o Danny Glover É a máquina mortífera, chama game over Só plantar semifera da cor do pé de clover Minha sogra era uma víbora, eu não sei o que é que é over Mas brabo da área dela, vende avô na turidover Eu soube do seu ídolo, é fã do próprio cover Eu sou o anel cupido, hoje ele tá de Land Rover O alemão, fudido, teu x9 morre hoje Me olha e fica bege, eu te olho, me dá nojo Um tiro de problema pra tua vida, minha caneta tá um estojo Eu escrevi isso aqui enquanto eu faço o miojo Não tente me enganar com esse seu sutiã de bojo Ela é de touro, do pelo louro Eu rimo com swing, tu com estilingue de soro Se a minha mãe tivesse aqui te dava um couro Um tiro o DJ grego num atura desaforo Avisa o disco voador, que os humanos já foram Avisa o disco voador, que os humanos já foram Põe socão no peito, alta consequência É o xamã, ele acabou a paciência Acende a pituca e abaixa a touca E avisa o superman, filha da puta Que eu tô em modo vida louca Se vim, já tá de gato, hoje é soco E vem desenrolar, vou botar dois socão na boca Meu chito é vira-lata, DVD, tá 5 prato É 5 tiro de uma caixa, pra invadir cabeça a boca Ninguém paga o aluguel, porque a miséria não tá pouca Só planta e ceda na porra, não faz o arte barroca O resto de tabaco, só da vida, o Beto Rato É o alfabeto do mato, e o Judas morreu na folga E qualquer violação, meu irmão, vai reclamar na boca Que o Lex tá na beca, com o nariz, sujo de coca Se for na Marvel, traz a Mary Jane da Pujoca É 2397, o Zano Oeste é minha obra Fala pra cá, sei que cê gosta do flow do vendedor de amendoim Perta essas ponta que a gente conversa E acaba essa porra, não dá mais pra mim Você jogou meu celular no vaso Queimou minha camisa e um boné maneirinho Filha da puta, contigo não casa Acabou o teu prazo, ralei de cantinho Fui São Gonçalo, trombei com pele de chinelo Bebemos com galo, fumamos cigarro Do filtro amarelo e do green, só do gordinho Se eu te falar que eu não paro Enquanto eu não canto, que eu quero Mas baby, não esquece de mim Tu quer ver o Rodrigo Faro, mas pra ser sincero Eu sou o engenheiro do Havaí Bora pra ali, quando eu converso contigo Vejo o filme do Bruce Lee Kate Stanley, tá do GB Tu é vida louca, vê se é me seguir Liguei pro Haiti, cadê carne que eu não ri Brutangue, cancela a vida DJ Natan de bandite, solta é o que é hit Habit Ai meu borde do bigode fino Metade Chico Buarque, metade Quentin Tarantino E agora quem tá rindo? O dono dessa porra é o mermo, é o filho do Alcatino Ábios espaciais são canavelas Vias extraterrestres, brancos em 1500 Cachimbo da paz, virou o cachimbo da guerra Mataram meus soldados com simples movimento O homem de pistola, ignola o quebra-mola e cai pra dentro Hoje, liricamente, eu matei 1400 Vingamos a sociedade dos poetas mortes Senhorita de anadiça, bota a vida em nossos corpos Pocos, pocos, atividade aí no Ford Fox Tô esperando por de vim, né o bicho de binóculos Fumando mini brócolis Beija-flor que trouxe meu amor, ficou lá em Milópolis Me olha igual polícia, mas é mó delícia 4x4, porra, tô não vendo as notícias Cintura dela, areia movediço Eu sou Mangue Mandela, jogador profissa Seu amor, sequela, seu bicho peguiça Professor favela, profissão artista O rei desse cumprimento, eles disseram terra-vis Ai mãe, tem um bandido na minha track Era disso, ô moleque, que é isso, aleluia MC chama o Planet Rave, funk e buia O dom dessa porra com cabelinho de cuia Black helicopters in the sky Sou filho mais revoltado do seu pai Já Babilônia cai, junto com o Céu no Wi-Fi Pode dar um fluxo, matei um Kukluks, clã É o chamã de Tuxu, seguindo os russos em Amsterdã De manhã, toda luz puxa, um tal de Lexo Luton que vendia cocaína, ketamina Num duplex, filha puto É o Jason X, fruto No cruzamento de um T-Rex com um dragão adulto É o Max-Chill, o Max-Chill Favelado é bruto É Rap-Chill, é Rap-Chill Descamar de luto Mais aves e um Matuto Que nós se manifesta em forma de um candango puto Que vê da melhor forma pra poder almoçar com suco Nós saca a foca e te sufoca, porra tá maluco Só tem primata que pilota e os outros falam muito E nós trabalha mesmo E é cheio de marra mesmo Eu ando muito abusadinho pro seu governo Sou cheio de marra mesmo, e nós trabalha mesmo Eu ando muito abusadinho pro seu governo Tô sentindo o clima, nada leve, isso é o que? Chamamos, Eric Scrap Tô sentindo o clima, nada leve Mas tu mesmo não me apetece Tô sentindo o clima, nada leve, isso é o que? Chamamos, Eric Scrap Tô sentindo o clima, nada leve É o MC Censura, ninguém se atreve As notas no RAP é EFE, anota meu CP Pilotou no flop, picotou pra um DP Como eu vou? Jackhead, PT, XT, postou no step Comendo? Machead, vim pra cagastar Todos esses moleque, eu escrabo, go, 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 pro flow Sou show, Machead, desfrabo, TQ Me falou, é que esse é novo demais pra morrer Moleque abusado, então usa essa porra pra tu fazer RAP Então pensei, RAP, então é isso LEC, vou fazer um RAP, vou comprar um RAP Comer boi, bater, caviar o quê? Tem gente que dá o cu pra ter, salve tu pa quê? Monta do caixa, anda no flow, tenta me ver Valeu, valeu, tio, cuban, CG E o xamã, P.O. com B Double kill, maluco no pedaço de fuzil Já viviam diz que ferrou, unhaque, rigor, trio Eric, Matrix, New, Thomas Anderson fugiu Mayday, 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 cambios de espio Fumei o boldinho, deu o cop O teto escureceu, vi o botão on-off Esse B.O. é meu, vou beber com a roda Uma noite num buzil, laricando estrogonofe Hoje o problema é seu, vou tacar molotov Quem me viu, correu, tropeçou no show em pop O que ficou, morreu, tinha arma de a soft Samuel L. Jackson, chefe, é meu choque Eu quero fazer um sexo em B.K.A. pra Bangkok Tirar anossauro os raps, ou disco Michael Jackson Sou dos Pops, Ox, M&M, o flow com Durex, Durebox Rasta não é só dreadlocks, liga pra polícia minha tia Eu não tenho envolvimento em documento, eu vou tirar segunda via O dono dessa porra é bom de psicologia E se ficar de marro, vou dar um beijo na tua filha Rato, altos pela saco pra correr Essa porra aqui é o planeta dos macacos Bota tua carinha na janela pra tu ver Sua BMW vai voltar pra casa cheia de buraco Quarta-feira eu vou em Bangu te ver Lá vem esse cara com esse flowzinho chato Já perdi uns 5 Moto G Gata, eu fumei seu número no guardanapo Às vezes escrevo um verso nada a ver Ou você que só enxerga esse seu mundinho macro Vou ver se eu largo tudo por você Mas se você tenta me prender no seu mundinho Eu sempre escapo A mão suja, sofrida, estendida Vai pedindo esmola Viveu tudo que podia Vida acaba em nossa sacola Pó, crack, cola O aço foca Só tem migalha pra comer Deixa um trocagem pra toca Pangus que ajuda a descer O sol da moca Camelo, ex-vida louca Cobrador de vanquilota Um só derige Outros pilota Mas se for galo, paga antes No caminho os amigos trocam O sinal fechou Parou Pra ver que a vida não parou Será que a roupa no varal secou? Quantos aqui se perderam E ninguém nunca mais achou A fome bateu O estômago berrou Será que compensou? Trocar passagem pelo maço E andando pra casa Com tornozelo aos pedaços Saudade de passar nas ruas Ontem eu já não passo Amanhã eu trabalho 10 pras 7 é que eu nasço Campo Grande, Real, Angu, Bangu, Cebediba Santa Cruz, Adjacência Passe em senhor Arriba Te beijo em outra vida Oi Barra de Guaratiba Na praia do Rui Acendeu já foi Cabeça ativa A vida é filme, show, desenho E porno pra jato Três por dez merres A unidade é cinco prata Filme, show, desenho E porno pra jato Três por dez merres A unidade é cinco prata Partida, bandida, levada da breca Atrevida, pisada nos vermes que desacredita Passando comédia igual ferro Valita, chamo de marmita Partindo pra luta Fumando uma flor Comendo uma fruta Chapão, uma cerveja gelada No bar da Tijuca Me enrola a bituca Me fala onde eu tô Como que eu tô? Tô com uma dor de cabeça Da filha da puta Quebrando esse dedo de seta com punch Nani que chuta Seguindo minha meta Fazendo recruta Com rima completa Com punch Nani se curta Caneta, caneta Café na caneca Com várias fomigas No pão de açúcar Piloto de fuga Trezentas mil lega Respirei na velga Tô igual tartaruga Uga Piquidão na tela Eu pedi moçarela Fiz dança da chuva Enxuga Os cara não entrega Ela na minha favela Não passa na curva Suja Andando de skate Bolado voado Ouvindo coruja Fuja Com meu velho jeans sagrado Na palma e metralhadora Eu vi os índios derrubando Harry Potter da vassoura Os alunos nota 7 Eu tenho rosinha da professora O arco e construção No arco e sama construtor Com meu velho jeans sagrado Na palma e metralhadora Eu vi os índios derrubando Harry Potter da vassoura Os alunos nota 7 Eu tenho rosinha da professora O arco e construção O arco e sama construtor Direto da zona Extra atitude no mic Camisa larga Moleque fazendo rap Na rua sem medo da madrugada Dropando do boa Abrindo show Luz evento de calçada Tem branco, tem pardo Tem preto Não é a mesma falda Só na mesma levada No beco tem espada Tô crente, poteca, paputa Labulta e mamada Que suco da fruta Cachaça, varejo Racha, naguacha e tocada Chamante chamando Lá fora rimando Na hora tampando a porrada Bonde da alquilha Quem patrocina a oficina Da rima articulada Direto da rua De barro, churrasco Na lá e cerveja regada Domingo tem feira Segunda Começa o boi Me operar É só a saga Marmita virada Na bolsa Licença Pra moça Que passa Pozuda arrumada Faz força pra descer Na próxima Outrena Central Não esvazia por nada Meu bonde me segue No skate, no rap No reggae No samba No rato Quem olha e já fala Na hora É o bonde Do que Esse cara é uma praga Quem olha e já fala Na hora É o bonde Do que Esse cara é uma praga Um dos malucos Mandado de moto Atividade aí no bloco Que o dois pita de binóculo Esse ano eu fico rico Com florinha chilena Pra cortar seu dor de bico Esse cara é meio esquisito Matamos seu malvado favorito Cansei desses refrão Com flopão e ovo frito Meu bonde nunca paga amigo Filhos de mãe solteira Mas eu sou o brau E você é o que? Amigo, corre Igual forrest Ganhei zigue-zague Cê não morre Já me meu pra trás Tu vem me criticar de corre Já voltei na chuva Perdi o guarda-chuva Enquadrado na curva Comigo ignorância enorme Embango 50 graus de febre Calibre 4.4 Cale-se Antes que eu te quebre Um quilo de rima Nada breve Cartel MCs Tô sentindo o clima Nada leve Drug dealer Disse vira policia Tem pó, maconha, mochila Eu falei caralho Eu nem sou daqui Eu vim de Bangladesh Eu chamo MC Eu vou mudar o mundo Comprar um Cadillac Abusado, Saulo X no meu sotaque Meu sou Ravio Rock Double Shock Capital Spock Ful no Beck Mart Soldado de preto Matando soldado Sem blusa do gueto No beco do rato Na Lapa Churrasco de espeto Ganhei um bola gato Seu wing é de preto Esse é fato Ela diz não me meto Soneto do mato Rumo e dialeto Do beco pra mim Puxa saque é igual Carrapato Paciente Sacrote Esqueleto Baby não me leve a mal Baby não me leve a mal Xamã Xamã Johnny Blaze Adorna Iran Jimmy Page Copa Tom Rap Game Um filme com Nicholas Cage Hollow Base Liu Kang Johnny Cage Johnny Cash Old Cash Zona Oeste Ok Poké Podcast Inglês OBS Não sei Michael Jack Sou o Jack Nichol Sou o Joker Sensei CSI Sensei Muay Thai Tei Teio Sai Sai Moro Joe Ha Ha Viu meu flow Papai Pega os caralho Vai vai Far Cry A Babilônia Kai Kai De volta pro futuro Com o McFly Caralho Friday 30 Black Friday Black Friday Jason X Reptile Solta o Tyler Robocop WTF Freestyler Don't Spoiler Phil Collins Bob Marley Zig Marley Se entornem Detalhes 1Kilo Fatality Ha Ha Esqueceu o que ia falar Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Que a 1Kilo Chegou Avisa lá Avisa lá Avisa lá Oh oh Que a 1Kilo É o teu Entra no carro Depois te explico Deu pône no tec O tio que chama Roubo a mulher Dos caras ricos Em campo grande Crazy Deu esvalha de blazer Tenho um beijo Eu vou acender Menor Deixar passar Se os dois Cara de phaser Já dizia Meu avô hippie Purple razor Bom pra gripe Tio de leve Levo bom Piquenique Nem kit Sit no pique De São Gonçalo É o Don Quixote Sem cavalo Chama estudante Irmão Relaxa não Vamos roubá-lo No embalo Vaza no oeste Você não é o que veste Eu tô sempre acelerado Sendo piloto de teste Quem convidou pra festa O doidão Fuleza na testa Que faz flow de orquestra E você pensa mais que por resto Então mova-se Que eu tô derretendo Com o tempo escorrendo Fumando meu vulgaci Que eu falo que eu penso Se eu perco Se eu venço Portanto não foda-se Se eu bater de frente Vai ficar tendente Chamando eu sou o seu chassi Me desculpe se eu sou assim É que eu tenho flow De vendedor de amendoim Bota a derra da gasolina E busca do ala pra mim Olha o papo do neguinho Quarto virou subsolo Outros no setorzinho De quadrado de gola polo E eu doidão com risco De 12 anos no colo Cês me viu rimar, entendeu? Porque deu quebrar protocolo Mas só os loucos se entendem Eu observo, cê não aprende Quando eu sou brinquedo E no meu pé não tá escrito Vava na janela No apê na zona sul Pediu sexo Veio superman Veio deadpool Bafando L na lata de redbull Meio cético Mas eu preciso de um médico Sou do típico antipolítico Premício esquelético Sou crítico Meu estudo é crítico Quando poético Sou bítico Charlie Xavier não é paralítico Tentaplédico Lá no estado físico Sou alérgico Ácido lisérgico Tenho primo químico Que me deve um débito Tanto quanto cínico E maquiavélico Esse é meu eu lírico Foda-se o hall me grito Mas deixa eu te levar Daqui pro Mac Mac Life Sem te merecer Desenrolar no mic Ter dois filhos E ver o sol nascer Do pipe Se o céu derreter Nós vai descer de vibe Mas sei que você não quer Se entregar totalmente a mim É que eu rimo cheio de marra Mas eu sei que tu se amarrar No meu fô de vendedor de amendoim Ah, magrim Pé que tá grim Se ele tá teen Se eu teu facim Se quiser morar no meu planeta Te ensina a pular a roleta Pra morar no seu naté Fica velhinho É de Gary White É de Crystal Lake Meu facão é o Mike O beat é o Mr. Break Chama estudante Respeito É pau, é pedra É o fim do caminho Eu gastando dinheiro Depois ficando sozinho Alguém me rola um cigarro De vida um copo de vinho A consciência da moca A vida não dá um carinho É a quadrada na cara É o esculacho no preto É buarque, bambata É o manifesto do gueto É o vapor e o patrão A farofa e o galeto A polícia e o ladrão Isso é o neme intromete É o traçante no céu As estrelas no chão Com amor no papel Guarda na pôr no pão É cachaça com mel Arroz, ovo e feijão São as vidas ao léu Passo na contramão É o muro sem bolso A expressão de cansaço Nesse angú tem caroço Eu não nego um abraço Vagabundo sem esforço Da laranja ao bagaço Minha expressão de bom moço Ao show do palhaço É a boa da braba É a braba da rua É o presunto na vale Chama na canoa É o parente angô Outros de uma pessoa Uns parente na indó E outros morrem na toa Já chegou no dezembro E com ele o verão É a promessa de vida Pro meu coração Dezembro vira janeiro E vira tudo verão Minha promessa de vida Pro meu coração Te trouxe rap mãe E uma cocada no trem Catei uma rosa no canteiro Trouxe um dinheirinho também Pra fazer umas compras Fica assim hora Não pinta mais o cabelo Mas quando sorri ainda me encontra Ainda curte o mesmo programa de sempre Mudou de penteado Mas sempre com o mesmo tente Desculpa ter sumido É que eu tava me procurando Nesse tal mundo perdido E acabei não me encontrando Ainda não tô rico mãe Mas tô tentando Em segundo eu nunca fui Nem com a senhora me segurando Enquanto a lágrima não fui É que a vista já tá secando mãe Eu vi tanta coisa ruim se aproximando Me lembro de cada soco Que curava minha ferida Poxa mãe Eu vi tanta coisa errada nessa vida Já tive tanta roupa Hoje uma calça comprida Saí pra fazer direito Voltei com rima e batida Mas você ainda é minha Menina crescida Vivia me elogiando Pra todas as suas amigas Geral sempre falava Que cê era tão querida E reza a lenda e sepetiva Que ainda era boa de briga E hoje Eu sou seu menino crescido Palhaço no palco Mas sozinho meio deprimido Esboço um sorriso falso Às vezes retribuído Saudade de assistir Um filme antigo contigo mãe E quantas vezes convenção Virou champanhe Eu soltando pipa Cê ia me buscar pra tomar banho Quantas vezes multiplicou poucos pães Quantas vezes ouvi não Quando eu pedi pra comprar um Vansban Quente das manhãs Café, pão e manteiga Churrasco no quintal Domingo é o som do raça negra Eu rock and roll com 17 Com as caveira na blusa Cê me deu um cartão Sei ai filho Use e abusa Mas de excesso eu nunca fui Você sabe Eu já rimei no universo E nos meus vestes Ele não cabe Mãe me fala Como tá seu coração Tá bem amado Ou tá sendo ocupado Por um vacilão Que se for Manda vir desenrolar Que eu sou magrinho Favelado As porradas É ruim de aturar Bobagem O tempo passa Cê viagem E das porradas que eu levei Da vida sua era massagem Meu quintal cheio de mangueira Hoje a zona oeste inteira Tô no trampo de rap De segunda Segunda-feira Neguinho que me gastava Agora fica de bobeira Em 45 segundos Noto mic, geladeira Eu tenho o ase Vou pular mãe Se pau decola Eu levo o mundo nos ombros Mas cê já me pegou no colo E quanta coisa eu já passei com a senhora Só que infelizmente é hora de ir embora Então deita no meu ombro e chora Enquanto a gente comemora Dormi agora Porque é só o vento lá fora E quando era um dia Encaro meu rosto no espelho De sorro que sobra na pia E isso é fato Senti no tato O gosto A água fria Com meu rosto Entro em contato E nessa copa de leão Tá cheia de rato Coisa e rap Penso uns poemas com Domec Peguei minha referência Apresentei pra esses moleque Invento um argumento Apresento eles em leque Nunca tranco no setor E carne estudando pras PSEC Se anexo a falta Todo meu entendimento Pra quem quer se eternizar É só dar forma pros momentos É impossível mas eu tento Disposição 100% Nem só de pão vive o homem Também de conhecimento E esses caras eu enfrento Mesmo se depois eu apanho Escrevo um rap Lavo a alma E faço um show Tomando banho Do padrão eu tô isento Eles me classificam estranho Gravata, terno, canudo Com a vista desse tamanho Todo escaldado Olha a BM do arrombado Esportivo de dor Lugar o diabo Senta do lado Escrevendo rap No fundo do busão lotado Com espírito livre Pensamento ilimitado Meu nome é Jason Mas o facão é meu mic Quero melhores condições Pra zona oeste Não só like Não tira foto de ice Mas só tem uma vibe Tira carne no prato Pra pôr air max Da Nike Dinheiro é teu Tranquilo então Paga tuas contas Mas depois não vem Cotovelar com essa desculpa Pronta Que é só uma ponta Caneta vir Cabeça pronta Neguei murmura Que esse xamã nasceu do contra Mas rap é cru E nu Do modo antigo É arte arma branca Pra colar e somar uns amigos Tem paoxa lá passando Tem pra crente Pra bandido Se fuma na capela Eu posso flow dançar comigo Quadrada Aqui é o predador da madrugada Depois da meia noite É Deus por nós E um por cada Na fé No que quiser Carcaça blindada No pré eu poste Sem luz Parei de pichada Bom Ainda não Cabu E se a cara amarrada Na esquina puta Diz que o programa É um galo pra casa Eu não uso Colete É metáfora Pra te deixar confuso E seu uso Mas pra puxar os tapetes Às vezes abuso Deus não me pôs aqui de enfeite Se a pista tá sinistra Eu acho um beco que me aceite O sorriso é sem brilho Diamante é bruto A proteção dos menores O oitão Não está tudo Se o teto é o viaduto E o jornal te aquece Faz um furo na tampa Na jança Puxa Do teto escurece Junta a mão e faça as preces Antes do corre Corre Eu vi o prato Desce, desce Arrombado Se não morre Alguém só corre O sangue escorre pelo ralo Eu sou um chamã Da superfície Do assunto Até o talo Quarenta grau no rio Mesmo frio na espinha E o tratado de paz Espremido nas entrelinhas Quarenta grau no rio Mesmo frio na espinha E suas mãos sinjas de sangue Comprimentam as minhas Eu sou poeta Eu juro Ei, o que? R.A.P. Pra somar, pra lutar, protestar, combater Ei, o que? R.A.P. Pra somar, pra lutar, protestar, combater Ei, o que? R.A.P. Pra somar, pra lutar, protestar, combater Ei, o que? R.A.P. 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 Tô os cara sem coração na versão humanoide Onde o cara com o perigo é suviando Big Floyd Esquisa o paranoide, soltadão de exposição Na contramão do caso fica de skateboard É que eu sou da zona, o leste flow sinistro Piloto de teste, nós gostado, Cristo Povo misto, choro, cicho, champanhe Espuma, cara de risco, é o beijo César ou de melo, tô de bermuda e chinelo Com o dedo amarelo, mano tapa peixe, tapa tomara o martelo Bateram nas caixas, desculpa o abuso Tô batendo os parafusos, sem tarrachar Chate o bandido, rala Chate o bandido, rala Quer amor, vai na mimosa, eu pago uma pequena taxa Os rapos não deixa trilha, quando Enquadam minha quadrilha, escondo Verde na palma, ele é a cromada de guerrilha Na minha cara chega, brilha doida, tá com chupaxilha No meu carro, só tem quilo, dois menores Que bota pilha desse povo, filha Doida pra essa gata virar carne de primeira da matilha Eu que não sou vida louca, trampo as seis e pouca Sempre tem uma mina louca, doida pra virar o bicho da minha vasilha MC chama na sintonia Jafs, tempestade, copo d'água, derrubei o café na pia Mas que nunca derrubou um dia Deixa a vida me levar com os cana bem, esquina tá vazia MC chama na sintonia Jafs, tempestade, copo d'água, derrubei o café na pia Mas que nunca derrubou um dia Deixa a vida me levar com os cana bem, esquina tá vazia Ei Jack, conte pra sua mãe que eu fiz um rap Rock, tenho andado tão boom-bap Dizem que o Xamã cantar de Glock Black, lírica high-tech Toque, toque, nunca jante com vampiro Vindo de um destoque, Robert De Niro é top Paquim corre com o helicóptero, posa no teu copo Parecia op, drogas no cardápio Vai se pancar meu foto, vai parar em Tengamanap Tanto quanto óbvio, inimaginável Subo até meu nível, eis o meu eu lírico impalpável Dirigindo métricas de forma irresponsável Quero um batimóvel, no universo Marvel Gato, eu sou terrível Trance com meu corpo detestável Assassino digo, dinheiro quer ver sangue Eu mato ao vivo, mãe, matei seu filho Foi inevitável, imperceptível Sigo inabalável, como um Hulk incrível Eu vi tudo isso que eu falei Num pôr do som enferrujado Na janela de um busão Liga pra MC chamã Quanto tempo eu não te vejo Meu mena virou teu fã Ai, louca te mandando um beijo, vai Liga pra MC chamã Quanto tempo eu não te vejo Meu mena virou teu fã Ai, louca te mandando um beijo, vai Ricardo, brotou de rasa Ligou WL de Civic vaza O ED tá de ano, volta pra casa Meu flow dead pull te dá asas Um quilo, pai, não é bom na fé Tu não quer também vaza Brotei lobisomem da terra dos homens Quem manda na NASA Samba é minha reza Preta sem feza Não me acompanha O filha da puta arrombado Não encosta sua mão na minha mãe Se não te corta em pedaço De cima e churrasca Igual mulher campanha Pai, não me acompanha Nada me apaga Liberdade Rafa Braga Liberdade Rafa Braga Nada me apaga Liberdade Rafa Braga Liberdade Rafa... Ah, não abusa da falácia Traficante é nome feio Os cara é dono de farmácia DF44, papo reto Jogaram cocaína no ventilador de teto Chamando desenrolo Você no vinho tolo No mente pra papai do céu Isso não é farinha de bolo Pretos da Suécia Bigodinho louro A transa foi na pressa Quantas vezes já amei você Não interessa Vou amar de novo Na frente da sua mãe coçando ovo Olha nós de novo Degustando erva A canque balançada Lá na praia da reserva A 7 dirigível Que garoto horrível 14 namorado E um esquarte inconversível Mostro impermeável Sorriso descartável Índio bebe líquido inflamado Diretamente do Rio Zéói São Gonçalo Na humildade Diretamente do Rio Brasília Brasília Diretamente do Rio Zéói São Gonçalo Na humildade DF DF Sou poeta sensível Se afoga no balto Com quatro dedos de alto Encarna no rei da noite Com galho maço de caldo Sorrento de sola Os piranhão que atras de salto Vão ver quem ri pro último E vão ver quem ri mais alto É, destrava o flow Mas isso é um show, um assalto Às vezes me jogo Em outras só calculo salto Sou Medinza Na humildade Estação do Mato Alto Tira a fralda e veste rap O teu nariz tá cheio de talco Pra uns chamões Pra outros o médico saco Tem uns que vem com roto O escrito pela saco Meu irmão é quem importa a mão Catando meus cacos Na volta eu ataco E transmito raiva Quando eu lato Assine o contrato Minha vida eu administro E rezo com muita fé e brota Nas costas do Cristo Esses versinhos Vem pagar a passagem Minha levada lavada Chegou e raspou Sua maquiagem Mó é viagem Zéu anóis é guerreiro Já sinto o pagamento Eu vou somar um beat maneiro Tem um produtor de evento Que assinou o ano inteiro Pra pagar os MC Com bonecinha E serve água de bandeira Eu sou formigo Eu pão de suca Eu quero meu pedaço Eu venho da terra Onde os furios Canta mais alto Que o sonhaço Eu vou seguindo Sempre o meu compasso Eu quero tanto o céu azul Só ter um derby azul no máximo Paz Black helicopters In the sky Bem vindo ao mundo Onde as coisas caem Como seu castelo de baralho Eu vim de longe pra caralho Eu sou o filho mais revoltado Do seu pai Desculpa se eu sumiu Abusado Passa a bola Delegado Eu vou ter um filho Com a tua filha no Hawaii Eu nem sou surfista Prateado Rime o corpo Um carteado No busão Entrei na porta de trás Deixa eu rimar Pra estudo Você? Não Sai de reto Satanás Amigo meu Flow abençoado Caguei pro seu penteado Vou exorcizar você E os demais Sigo conquistando Coisas impossíveis Onde está meu tênis? Punchlines imperceptíveis Rage again The Machine Renasce do cinzeiro Do solo Do Jimmy E Phoenix Aver Hendrix Boladim Bolando Mary Jane Num colchonetezinho Ela geme Chamazim Informando que o criminal Creme O criminal crime Fim Tá acesa no de melo Trouxe dois Mike sem frio Um dois prego Do chinelo Vinte grau Camita frio O John já fugiu de bota O calçadão tava vazio O guardinha tira pato E tem vergonha do pipiu O mole tá no volante Com picacho Ignorante Se não sabe de onde eu vim Escute o chamão estudante Entra no treino Aves Pergunta pro cobrador Quem veio no último banco E quase nunca pagou Quem dá cento e dois Que a tranco Dentro de um opala branco Quem tem 44 mil Flow de rádio Já dá relâmpago E não sabe dançar tango Quem que come qualquer rango Quem que cruzava o rio Batalhando e comeu fandango Quem que é o golo dessa porra E faz ela ficar molhada Quem que faz o Adoniran Vira o assunto da parada Quem que tá na tua cabeça Sem você entender nada É ele mesmo Não sabe de nada Tô igual minha irmã indignada Que o Shaq Rap bom É pão Fica e piada Mas fim de ano tá aí Tem pão de açúcar e rabanada Eu tô com o Jong Moly Me tira dessa furada Sou sagaz Sou da paz O adianto do piloto É dois reais O MC ventala atrás Vão vê se manda a vela Ou se a panela grita mais Barulho pra Cristo E barulho pra barra paz Pii Norte no escana Flipada sem perder o gás Os fazem por fama Outro só da fama se faz Quem pensa que engana Se engana Só nessa semana Eu conheço os que não quer Me ver nunca mais Quem viver verá As cicatrizes da luta Entre sangue, suor e soro Choro na maca do culpa Onze ano, artigo doze Ferro na mão do recruto O Rio é lindo, bem-vindo Mãos ao alto, filha da puta Um fundo, champanhe, secudo Tá água bem, tá água rasga Troca os fatos e as notícias Eles libertam barra paz Sumiu a luz Pagou pra ver Fez credo em cruz O filho teu não foge A luta morreu na fila do SUS Passa chuva, passa sol, passa jus Meu cavalo é campo grande Da Cesaro de Mela até Santa Cruz Vão pisa fora da faixa Em Belforroso tem uma guacha Que é no amor Vai na mimosa e paga uma Pequena taxa A zona oeste, madame abaixa A chamanta nas caixa Conheci uma zona paula Que aos quinze virou na taxa Toda mina é livre Todo mano é livre Menorzinho, senhor do meu quintal Minha criança ainda vive Take a easy Essa aqui não teve tease Brutangue tá nas caixas Quem tem tá dormindo frio Eu paguei 3,80 na passagem Ela me olhou, parou, passou pela demó Viagem, bate reino, interói Curte rap, bank, tatuagem Maconha, funk, sucessagem Chega, manda mensagem Que eu corto cerveja Eu te busco lá no ponto Você vem me beija Eu te beijo e conto Tua pena pra queijo Ainda te devo quinze conto É macio, tu me corteja Quer que eu vá na igreja Eu que não sou santo Dou mais dois catranco Vou na cantareira Fica de bobeira Desça do tamanco Seja mais maneira Mas não seja tanto Amanhã é sexta-feira Ela já quis viajar Hoje quer ficar da melhor maneira Fica à vontade Pode fazer o que quiser Hoje eu tô crazy Acende esse bezer Hoje eu vou pra casa ficar só Sob sol Em 113 Eu vou deitar na rede Tic-tac como o tempo passar Saiba Que é desde um metro e meio que eu Ia pra matinês Com bagua de coco Quero pensar Quero paz Algum lugar que vem pra ver o sol Fazer castelo de areia Pegar a lua com o anzol Futebol Voltar pra casa Seis e meia Ver o desenho Sensei Mas na verdade deixa Eu quero ver você feliz Mas também quero uma cerveja Eu não acredito nas coisas que você diz Então deixa Pegar o inúmero Yeah Tó que do que se Aceitma Hoje eu tô crazy Cancete esse bezer Hoje vou pra casa ficar só Viemos de Atlântides, Jéssica Vejo filme como livros, é o chamado Kowski Índios vivos, pretos vivos, Campo Grande é o Bronx Me dá o beat que eu me viro, eu tenho o primo Robson Que tomou um tiro igual o dinheiro e assistia Rocks inteiro Cê não vai entender o que eu falo, isso é idioma, é tipo riro Quem duvida eu perder o galo, nóis é pica, meu parceiro Bota aí, pele é na track, garantimos seu dinheiro É o ponte da pressão, baixa, crowdiano, seu cinze RJ44 de dezembro a fevereiro Olha como fala, vai saber o que pensa o carcereiro Clima nada leve, humanos no viveiro Hey Jack, renascemos do cinzeiro Vai tudo de freestyle enquanto eu vou de modeiro Vai ter que me engolir, eu tô enorme Nós é o novo dono da situação Quem não deu calote de uniforme Eu sou mangueira, sou raiz, sou jamelão Lá em casa tem um janelão enorme Lá em casa é um janelão No migo é churrascão e aquele pobre Eu sou brudante, 4-4 mal valeu Ela me odeu, falou, chamou, você enorme É transista na fadão Maconha de cinco e calou, tra meu revólver Fazer dinheiro é natural E ela me olhou e falou chamando você em nome Com a transição na fadão Manco um L5 e calo pra meu revólver Fazer dinheiro é natural Frau Segredo é a respiração, né? Ei, cê lembra que eu vi um filme de um cara que era MC De um cara lá de buriquí Um tiro, um quilo, um quilo, vaza, aquilo é bem assim Tô espeito ali metendo bala, bala, reineci Tô espeito ali metendo a sala, fala safadinho De estalhe, fico a dala rara, cara, sei lá, vi DG, me filme, pio no praga, vários hitzinhos Chamando o brilho, cara, como assim? Ela foi pelada no camarim A mina HHH falou pra mim Que minha mama amava no sapatinho Ele mesmo falou pra caralho, sou funk Anota a placa do tanque Ele mesmo, drink, bala, aliscante Ela quer me ver, mesmo É só pra porreta, ela gosta de veneno Depois teve gemendo Os anjos da boca do rodo tão vendendo Era quatro e quarenta e a conta de luz Tava cento e noventa, tava anoitecendo Jantamos a luz de vela, queijo Goiabada, Romeu, Julieta, chamamos Seu capítulo, somos John Lennon John Jones Vivendo o mundo da lua, não vai te salvar Dos lobisomens Me dá sua mão pra te levar daqui Descimo de escroto pra Bem longe Bem longe Sou autodidata, Kung Fu Gafanhoto, África, Bambata, Agrião Batata, Adriana, Calcanhoto Todo dia um hit novo DJ grego é diplomata Sua pistola vem no Kinder Ovo Humildade prevalece Não encosta sua mão no West de novo Vem que hoje tu merece Hoje tu merece Vem negociar meu coração Tu não sabe o nível que ela desce Ah se ela soubesse Que o som dos cara perigosão Chamam carioca nos A.S Fuda-se os estresse Um quilo reserva de magrão Jack tequila, a menina mexe Hey girl, imagine Eu sou um dos cara perigosão Hoje o tempo abriu Flow high, cai Ela passou e sorriu Me disse, foda demais Puta que pariu Provocou e saiu Tropeçou e caiu Os cara nem me viu Desenrolei sagaz Ela falava dos tupi na ambaz E que o hip é 10 Fecha 10 a 10 Só que eu sou mal demais Eu disse, como assim? Já não nem resisti E um personagem que eu inventei Pra marolar nesse beat Me dá palpite Eu vou embora pra Paris E tô vivendo o lego de Nikit Olha quem veio surfando no beat Dispassando mensagem no hit Peraí, peraí, peraí Estúdio 9 Bodychelli Xamanzin como Diretamente da puta que o pariu Quero ver Tomingo, licença em Stomazil Toca do cartel, fumo derpa, é zua mil Estacionando motelzinho na Brasil Pilotando Corolla Traficante de brisola Com a gostosa no carona E quatro barna na pistola O famoso vida louca A disposição bota a doca Agora que virou poeta Disse good vai pra louco O valentos quebra a mona Muito além da sua visãozinha pequena Exterminador de regra ou melhor Exterminador de pensamento Merda das erró Fumando aquele chá que é tiriqueta Receita da vovó Tá olhando o que, doutor? Rap é o método No match de sete que nós é os pica do século Desse século Tá olhando o que, doutor? Rap é o método No match de sete que nós é os pica do século Desse século Tá olhando o que, doutor? Rap é o método No match de sete que nós é os pica do século E eu preso pra caralho Nunca sei por onde eu ando De um lado era terceiro Do outro lado era comando Eu que era advogado Porra e o Bertha me ligando Quem que te x-stofou Eu vou mandar matar o candango É que eu tava no meu quarto Laricando meu fandango E a mina savonbeco A planta de sabor morango Enquanto me beijava Ouvia a sirene dos samangô Ela dizia foda E se goza for já tirando Minha pátria manjantil De fuzil e pistol UZ Colete da civil Mandaram eu entrar no cruze Minha mãe de longe Viu chorando meio confusa Como é que eu vou explicar Que eu sou o índio da Yakuza? Chegando na cadeia Eu era só mais um novato Fiz cinco ou sete rimas Já virei o rei do pedaço Lavajei no almoço Já dividi meu maço Tô no fundo do poço Minha ex-mulher deixou um abraço Já foi dois anos embora E a saudade fez um prédio Não tenho faculdade Mas tenho meus privilégios É mó perrengue Pra fumar um beck de remédio Na foto do registro Eu levantei meu dedo Somos o pesadelo do sistema Somos o pesadelo do sistema Somos o pesadelo do sistema Já fui vida louca Hoje é só rap de renda Somos o pesadelo do sistema Somos o pesadelo do sistema Somos o pesadelo do sistema Já fui vida louca Hoje é só rap de renda AJ Jack Conte pra sua mãe que eu fiz um rap Rock Tenho andado tão bumbeto Dizem que o xamã canta de glock Black Lírica high-tech Toque Toque Nunca adiante com vampiro Vindo de outro stock Robert Deider é top Makin corre com o helicóptero Pousa no teu copo Parecia op Drogas no cardápio Mas se pancar meu fronto Vai parar em tanga mandápio Um tanto quanto óbvio Inimaginável Subo até meu nível Eis o meu eu lírico impalpável Dirigindo métricas de forma irresponsável Quero um batimóvel Pro universo mável Gato eu sou terrível Dança com meu corpo detestável Assassino divo Cheira o que é ver sangue Eu mata o vivo Mãe mate seu filho Foi inevitável Imperceptível Sigo inabalável Como o Hulk incrível Esquece tudo que eu falei Couto só enferrujado Na janela do busão Liga pra MC Xamã Quanto tempo eu não te vejo Meu menor virou teu fã Mãe tá te mandando um beijo Liga pra MC Xamã Quanto tempo eu não te vejo Meu menor virou teu fã Mãe tá te mandando um beijo Essa madrugada eu vou dormir na casa dela Essa noite eu vou negociar meu coração Diz pra nega botar água e feijão na panela Nosso amor vai se concretizar no seu colchão Depois da trança nem perguntei o nome dela Ela nem quer saber o meu, tá tranquilão Fazendo plantos pelados, fumando daquela Nossa história é um pagode que não tem refrão Ela é a Carmen San Diego, doutinho rasgado Diz que nunca sente medo e quando sente é disfarçado Soa pra caralho, vem desbaseado Nunca dorme cedo Quer me ver domado Eu não posso ser domado Que rosto safado A 9 é a dieta do conto do Jorge Amado Quer me dar de 4 no quarto 44 Odeia MC de papo chato Compou o frete Falou que quer ter um pivete Parou de andar com um ponto 5-7 Mas é a verdade Eu não aceito a minha amizade Tava no estúdio 9 e voltei tarde Sabe essa bad Se quiser piro me pede Minha intenção é a prova de calcinha bad Meia noite Boque nois pela dole é na lua A culpa é nossa A salva é tua Meia noite Boque nois pela dole é na rua A culpa é nossa A salva é tua Welcome to happy home Meu nome é Xamã Não Johnny Com o tio sobrevôo no segundo ar Vão drone Pera aí Meu telefone Problemas no Westzone Tem muito moleque que acha que é homem Só porque é mãe que eu põe a camisa do Al Capone Tô mal de fome Eu vi no lado só do fone Taco o nome e some O gramofone Arranho o disco Bicho Monstro come nas costas do Cristo Leva e traz o casco Tem churrasco misto E Deus abençoa uns rolesse misto Eu vi no muro de chapisco o nome Do meu mano Sonic E meu primo gago que anda Disse, 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 clone Disse que se só, só soma ou some Sorri acene E o botão do foda-se acione Mas raciocine que o crime não é o crime Eu sou John Constantini Otário viu John Constantini Flor Rodini Quero que se dane Bate e volta John Travolta John Claude Van Damme Cartel Bastardo Infame Vamos se amarrar sem amor Ela me disse desgraçado Enquanto me servia outro licor Meu bem eu sou tão complicado Adoro filmes e dias sem cor Só ando mal acompanhado São sete, desligue seu despertador Adoro quarto bagunçado E os vizinhos quando ouvem O seu gemido ao som de Coltrane A noite em que os poetas dormem Nós aprontamos um bocado O seu teatro é como a Broadway E o seu balé lagos dos cisneis Eu vou pra infinita highway Arranjo um novo namorado Pode dar um no fluxo Matei um Ku Klux Klan É o Xamã de Tuxu Seguindo os Russos e Amsterdã De manhã toda luz puxa um tal de Lex O lutor que vendia cocaína, ketamina Num duplex vive a puto É o Jason X fruto No cruzamento de um T-Rex com dragão adulto É o Max Chilo Max 2 Favelado é bruto É rap tio, rap tio Descamar de luto Mais aves e um matuto Que nós se manifesta em forma de um candango puto Que vê da melhor forma pra poder almoçar com suco Nós saca foca e te sufoca porra Tá maluco Só tem primata que pilota E os outro fala muito E nós trabalha mesmo E é cheio de marra mesmo Eu ando muito abusadinho pro seu governo Ah, sou cheio de marra mesmo E nós trabalha mesmo Eu ando muito abusadinho pro seu governo Tô sentindo o clima na Dalek Esse é o verbo Chama lá Tô sentindo o clima na Dalek Mas tu mesmo não me apetece Tô sentindo o clima na Dalek Pra censurar ninguém se atreve Mas eu orto no rap E feia nota meu CP Pilotou no flop Contou o boom Bebe como eu vou Jack E de PT-XT Postou no snap Comendo Back E Vi pra cargastar Trouxe os moleque E os que na boi Go 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 Pão Flow sou show Back E destravou Tech E me falou É que esse é novo demais pra morrer Moleque abusada então use essa porra pra tu fazer rap Então pensei Rap E então é isso Back E vou fazer um EP Vou comprar um Apeco me põe Pra ter caviar o que? Tem gente que dá o cu pra ter Salve tu pa que? Monta Ducati Entra no flow Tenta me ver Valeu, valeu tio Cubã CG Xamã P.O. com beco Double kill Maluco no pedaço de fuzil Chá Vivian diz que quer Conhaque Rivotril Eric Matrix Gil Thomas Anderson fugiu Mayday, Mayday, Mayday Cambio de Spill Canto boa noite Eu sou o dono dessa porra Melhor se acostumar daqui pra frente Avisa pro teu chefe que na rua a regra é outra MC Xamã casou com a filha do tenente Cartel dos abusados, 4-4, pelezinho da barbalura Melhor se acostumar daqui pra frente Deixando a digital na cigsau e também na calculadora 50 grau, bangu, o clima tá quente Todo tatuado derrubando Harry Potter da vassoura Melhor se acostumar daqui pra frente Nós bebemos cachaça pura, mas gosta da loura Te trouxe punchline de presente Tô no estúdio 9, o cartel usado é nós que manda nessa porra Bastardos, inglórios e delinquentes Vim diretamente da estrada do Cachamon Melhor se acostumar daqui pra frente Gosto quando tu transi me olha E os peços ficam um pouco mais Mas não para eu vou gozar agora Hoje eu vou sair umas 7 horas E você é 7 demais Em quanto tempo a gente se devora E desce daqui a 5 minutinho Super vai passar pra te pegar Com brigalo de boldinho Se quiser trazer tua amiga Só não pode arrumar briga Pra depois arrumar problema pra mim O MC chamante ama tanto meu benzinho Meu hit é 5 estrelas, gata, prazer em vila Leva lá no camarim Quero oferecê-lo uma bala Um doce pra levar além dos rollerzinhos Vamos fazer um filo em modo super saiadinho Ou então martim na vila devagar devagarinho De lado só a pupila Me beijando ou sai da fila Guarde o refrão e na mexilha Seja minha etapa Queria gritar pra tirar o vazio Da boca do estômago Peito deserto O som do eco Assombrando meus cômodos Após me estruturar Desabar E habitar escombros Como atras Vou levar Meu mundo nos ombros O precipício é ali O caminho é fácil Quem tá com os corre de ofício Ninguém tem peito de aço Deposita a fé em si Se apunha lá Depois do abraço Eu vou plantar E colher o que for Na terra do amosgaço Com os verso na mente No bolso um estroco Fumar um pra memizar a dona Consciência os socos que ela dá Pra te nocautear Pra enxergar no vento Assopro pra levar um pouco do mal pra lá Um passo atrás pra progredir E um pra frente pra atolar No futuro a pau e pedra O slogan é lar, doce lar O arredio que tudo ataca Tem de tudo Visão opaca Vai pra selva de pedra Pega uma pedra Mola a faca E se a cara rachar E cair Abaixa e cata E daí Camisa larga atrás da rima A história amarga É do MC Que faz de si Médico monstro E mais um pouco Aguenta Suporta mais um pouco Vai 11 e pouco eu me vira lata Sou Yannimodo Vida Luca Com 20 prata Perdi meu primo na boca Fumando raca Vi uns anjinha andar de tuque Assaltar de faca Lá na vila tem um maluca Na acumulata Moço eu vou beijar sua boca E pular catraca Mas miséria é coisa pouca E esses ouro é lata Breve nós brotar na upre Faz frio com catra Diz que é 3 por 10 Me é réis Assaltar 5 prata Cancelar o churrascão Tu viu o preço da alcatra Mas não te deixei na mão Fui no sacolão Somei carne moída E batata Salve bambata E Jorge Aragão E e e Bir tá na contenção Que seja eterna enquanto breve Igual nossas partida de wing leve Trouxe esse flow aqui Vê se serve Atividade nos SS Irmão Primeiro paga quem se deve Minha noite 40 Cachaça Água benta Só planta na esquina Quem aguenta o fuzil Geração freestyle Cabelo bombril Xamã RJ Brasil Minha cuca né oca Minha oca né no pão de açúcar Z.O. tem a dó Minha bota maluca de touca Fumando bituca Não chove da louca E o flow filha da puta Gata na escuta Dormandado de pistola No conto do Francisco Pola Cadê minha bazuca Explode essa porra E vambora E a mina bafoda E namora piloto de fuga John Constantine de 12 na pose Matou Emily Rose com tiro na nuca Na minha tese Por mais que eu reze Minha carne que peca Minha mente que surta Bit que toca Vê de chaqueca Que abaixa a plaqueta Na sola da bota Salve bambata Tem umas gata Que até tira o troca Pula catraca Licença moca Licença moça Vem pra minha boca Eu vou pra sua orca Só uma na merca Tudo é uma troca Brota O Zipuca Sexta-feira Eu acordo animadurei Nos adianto pra vender O 22 na geladeira O rádio toca Uns rap que não espera Nada em troca Café é um salgado frio Um beck Dos dedinhos de coca Tropecei na porta Sanfonado e torta Fui mijar Pego na tampa Fumo planta Que não dá em horta Então brota Que a porra do vizinho Cagueta É um meck sem esplanar Então fuma quieta A porta tá sem maçaneta Eu quero a minha gata De camiseta Das forma exata Pra nós fugir dos cana Igual Projeto Zeta Meu extinto é de primata E tu não sobrevive a treta Na missão só de mochila É o jammer bonde sem maleta Abraça o papo O papo te abraça na gaveta E vê Deus de terno e gravata Ou Jesus de boné e bombeta É o fim do mundo Beatbox na trombeta Ou chame a polícia Ele tem uma caneta Cartel Porradão Punk Jack Nicholson Tem maconha pra caralho Gostose e pixação Liberdade de expressão Amarildo sem notícia João de santo cristo Não gosta de polícia Quando maluco mandado de peça Brotaram perguntaram Xamã filha da puta Cadou DJ Pelo visto arranha no disco Moro nas costas do cristo Treinamento culpa em mim Ontem eu vi um ministro Com puta carro sinistro Eu tava comendo misto Parei do lado e pensei Esse maluco é o lixo Ganhei no jogo do bicho Usaram o 21 prefixo Virado no capeta Mas no pé do crucifixo Na quarta feira eu sou A vacina é preço fixo Batalha do tanque É o xamã de truco É o xamã Johnny Blaze Adoniram Jimmy Page Computou um Rap Game Um filme com Nicolas Cage Hollow Base Liu Kang Johnny Cage Johnny Cash Oldcast Zona Oeste Ok Poké Podcast Inglês OBS Não sei Michael Jackson Jack Nichols Sou Joker Sensei Csi Muay Thai Tenteio Sai Sai Morojo Ha Ha Tu viu meu flow Papai Os cana ali Vai vai Far Cry A Babilônia Cai Cai De volta pro futuro com o McFly Caralho Freddy 30 Black Friday Black Friday Jason X Rap Tyler Solta o Tyler Robocop WTF Freestyler No Spoiler Phil Collins Bob Marley Zig Marley Brainstormer Se entorne Detailes Cartel Fala Tyler É... Esqueci o que eu falo Sou tão louco as vezes por meses Oh... 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 Baby, cê me mata toda vez que vira o beat Cê vai fazer o que no outro verão? Se for pra me levar pra algum lugar que ninguém grite Mais alto que o cano do meu oitão Caixa baixar, zé pequeno, tamo esquite A vida imita a ficção E ela é meio bachata, envenenou sem limite Jogou a pistola no balcão e disse Sou tão louca às vezes por meses 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 Vou fugir de drift, eu vi no fifth, não telou swift Fumando gift, um kiff que o mato do trouxe lá da Califórnia Vai lá nas costas do Cristo na casa de rap Pergunta pros ratos quem conta a minha história Olha pra mim no outro outro arrombado pra ver se meu bonde um estoura São umas dez e pouca Sei que a gente peca de forma nada discreta Amiga, mas a vida é louca E eu na meta de beijar sua boca Sou tão louca às vezes por meses 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 Coema, minha senhora Quarta-feira eu tava comendo Cascadura na cintura, duas pistolas Pique, Nazaré, Tedesco Aí fui pra frente do Bradesco Só tomando meu refresco de laranja e acerola Garoto, deixa eu te mostrar o macete Eu levo um quilo no cadete E o dois penta no catete Vamos embora Tu só rimou tolete Papai bota seu tolete Pra sentir papai do céu Te dizer o senhor volta na hora De onde eu venho os cara morre Quando fala muito, eu corre Quando é crack, pó, eu corre DJ grego, me socorre O beat passa aqui, Nikit Essa rima tá manjada Esse é o Cato, a Barrite É o super-homem de calçada Eu tô chapado, mas não perco o papo reto Flow mineiro, como, como, quieto Caicato, bota os pacos Pantilare, que manda te tomando reto Falei errado, mas o senhor entendeu certo Eu formaram a Cracolândia Já tive piolilândia Nunca fui na Disneylandia O cap é Pedro Henrique Bende Esse é Swig, amigo manja Saca só minha gandia Um quilo é vende Hey, hey Jack Mate os power ranger Vê o que mando nessa porra Campo grande, caixa morra Quatro-quatro, eu vim de Santa Margarida Que eu chego atrasado, minha querida E que se foda, eu levo a vida na batida Chamanderulo, wiga, wiga, wiga Naipes, Steven, sigam só De bom, me sigam só Revidigam, resolvemos como Heavy metal das antigas Eu tô na paz, só que eu sou de arruma-briga Um lobisomem latino-americano em CP-tiba Wiga, 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 wiga Eu tô latino-americano em CP-tiba Wiga, 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 wiga Um quilo TATATATATAT Trato a barrente 4, 4 O que é natana? TIT TIN Pega, wiga, wiga DJ Greco Novo dono dessa porra Desen Obrigado Ele é niterói Somo Black Speed É 6, são só Black Street Boys Solta a voz, enfiei nos seus cuis respectivos Game Boys Um Bap Lord, Robert de Danilo Chegaram o disco voador e os homens deram o tiro Punchline que congela aqui, subseilo Acabei com esta festa, arrasta os tiras e estão vindo Eu vi essa frase foda num filme que eu vi na terça Cortaram o fio verde, a bomba explodiu minha cabeça Arrumei 50 conto Antes que eu me esqueça, missão pagar conta de luz Antes que a doiteza Na atividade no policial, bandido de gravata Eu fui no brechão, sincopeu Sofá de 180 pratos Viajei no sofazinho, bebendo cerveja lá Eu escrevo isso aqui, comendo um suflês de mata Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Eu tô latino-americano em serpetiva Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Um quilo Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui à toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Eu nunca quis ver você indo embora Mas todo filme foda sempre tem um fim Me lembro da batalha quinta-feira, nove horas Eu na multidão sempre sozinho Eles não entendem nossa solidão Somos de carne e aço ou de escula do pistão Nós bebe e comemora, mas por dentro tá tristão Minha mãe mandou um abraço e aguarda a continuação Me lembro que um dia eu vi uma águia pelo céu Que mergulhou e resolveu se aventurar no mar Mas acordou bebada num quarto de hotel Dizendo pra se que jamais voltaria a amar Pegou um busão espacial e vi o sol azul escuro Passei na sua rua e vi o seu nome no muro Não sei se eu escrevo o meu do lado serra azul Prometo que se o chão cair de novo eu te seguro Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Segue a tua vida, caminha, eu sigo na batida Tem grana e bebida, só falta você, só que você Tá de cutiára, chamã, cheio de marra Eu sou um cepetiba Sua boca é de jabuticaba, rolé de carrinho ou aíba Fumando a de 20 da braba Vamos pra Mangaratiba, cê tem mó lábia Vamos pra Arábia, levada da breca da Líbia Downhill de dread, fratura na tíbia Você tá banca na sábia Tome a quitíbia, fuma no sálvia Rasta a mó gata com o shampoo da Líbia Sempre me salva Vamos adotar uma criança da Síria A gente se vê, a gente se acha Gata Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar Gata, você é o crime toda boa Eu sou o crime em pessoa Eu não tô aqui a toa pra agradar Nossa vida louca, Deus perdoa Marca 10 que o tempo voa Lá na frente, nós tá pronto pra voar A sorte dançou sobre um teto preto Eu não devia ter vindo aqui mais Já que eu vim, cê me dá uma de cinco E me conte como a vida vai Beba num cálice e um vinho tinto Já não somos tão jovens, mas Você descobre sempre quando eu minto E blefo com um casal de ar Já são quatro e vinte e cinco Tem um mano de SP que traz Tira sete mil ponto limpo Ex-funcionário da Petrobras Às vezes pareça pistola As mães de perigo e poema de dentro pra fora Terra de moema, dilema, criança nem gola Dei cifra, rima e o poema, rima e o poeta te devora Escrevi isso aqui só pra te intimidar Mas no fim percebi Aqui em que eu devolvo o seu brinco Nos divorciamos cordiais Aprendi a gostar de absinto E dei outras cocidas mais Ontem o amanhecer foi lindo Vi traçantes e parafaz Se me der um bom beat eu brinco Talvez ganhamos editais Às vezes me perco nas horas No sol de Ipanema saindo de cena E o fio que tu comemora A flor de vendedor de poema Eu troco e aplio Nossa Senhora Escrevi isso aqui só pra te intimidar Mas no fim percebi Que no fundo era só solidão Mas no fim percebi Que no fundo era só solidão E o fio que tu comemora A flor de vendedores E o fio que tu comemora a flor de vendedores Eu troco e eu desci E o fio que tu comemora a flor de vendedores E a flor de vendedores Ei Jack, olhe para eles não julgando como fazem com tudo que vem Talvez eu não preste, mas eu tô cagando Talvez realmente seja um fora dali Eu vou pra Budapeste, conheço um adulto mexicano que atravessa dez quilos por um mês Talvez faça rap, mude esses meus planos e acabei adiscando tudo isso por vocês Vera brinca, era três e trinta, beijou minha boca, misturamos tinta Duas mina louca ao mesmo tempo linda, uma disse que era pouca e a outra Falou no brinca com a vozinha rouca, ela louca de cocaína Porra nessa vida que eu queria, eu queria comprar umas roupas, estudar filosofia Quer fazer freestyle na boca, sexta vez está matinha, se ela tiver feito com pra colocar a bolsa na pia Querem minha dor, mas querem meu aplauso Causar tudo que eu causo, você não se entenderia Como John Coltrane passeando por flows e melodia Ficaram nos shows e contornando rodovias Em bloco de nota gramática, anorgias, mas não apologias Eu vim no neo-reis porradão Da massa clã punk, 4-4 malvadão Maior assalto antes de palco da região Zero a drunk funk ou descula do pistão Eu vim no neo-reis porradão Da massa clã punk, 4-4 malvadão Maior assalto antes de palco da região Zero a drunk funk ou descula do pistão Eu tô na pista, na crista da onda Vacilão não pisca, desisto, chamã ministra Rima mista, cinista na frase longa A mina acha que é fascista, que sai em capa de revista Faz barraco na pista, num show exibicionista Essas chuncas me conquista As humildes tão na lista, igual pra brava Estudei longe, digo logo da cabeça No pico do ciclista, sem discurso moralista Eu não sou pessimista, os flanes eu arrisca Quantos cana me confisca, quer que eu punk Desimista, se eu não colaboro Me põe pijama de listo O pinote é de trapezista Tipo de vigarista Despenso exclusão Se vacilou, tá na minha lista Eu vim no neo-reis porradão Da massa clã punk, 4-4 malvadão Maior assalto antes de palco da região Zero a drunk funk ou descula do pistão Eu vim no neo-reis porradão Da massa clã punk, 4-4 malvadão Maior assalto antes de palco da região Zero a drunk funk ou descula do pistão Malvadão 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 pra tu Dá massa clã Ah, e aí? De porrada nós em top Então corre que lá vem o robocop Dando tiro pra cara Me dá trabalho pra mata Até por Hancock Me ofereceram cheque Com arma, maconha, rap Bangkok, Z.O.T.A.M.K.O.D.A. Cama 77 Varejo do McHat Cachorro paga barato Eu meja no toalete Eu fiz a barba com gilete Na rima botei mamote Sou carrilado falhete Largo o pó pra ficar forte É o ronco do coiote Jack fujando o inferno Leve seu caderno Tome o isquimundo Com pro interno Fiquei pro ponto socorro Mate alguém de ferro Criasas voa até o morro Morra como simplicidadão moderno Hoje eu tô fedendo a ouro Tenho uns beat raro Pistolão de ouro Pisadão no pique Corutário Chão de saio Bairro e do meu sangue Sangue do meu bairro Nela eu entro e saio Porra quando eu caio Porra quando eu caio Polícia vem aí caralho Polícia vem aí Mas quando se diverte com o trabalho O meu bonde por exemplo Maões joga baralho É sempre o contatempo Ninguém faz aniversário Passa a bolsa ontário Tu é Martin Lutero Tu idolatra o Clério Jacó Chapadinho Poeta no faro Meu bambino é vero O céu com quero-quero E um flow de amendoim Se mexer disparo E se quiser te espere Começar do zero E refazer seu fim Vou comprar um camaro Troca no chinelo E se eu prolifero O céu tá razozinho Meu rato é o lantaro Meu é o Jack Sparrow Sou o Kilo Cartel Super Sayajin Nunca desmereço Menos cheio de sonho Nunca desmereço Menos cheio de sonho Nunca desmereço Menos cheio de sonho Nunca desmereço Mão na cabeça Feio da puta Vem falando cana Cama na minha cara Eu tiro o bem dado daquilo Não saio Eu falei doutor o que é isso? Eu faço rap aqui Rap é compromisso O vacado se me libera Senão eu vou chegar atrasado no meu Pique favela na rima Me anabolado descrito Comer é mesmo suspeito Com olho vermelho sujeito mal encarado Larga a ascendência do marginal Sem ser julgado Cadê o pé? Cadê o pé? Tocando aí pra Tapa na cara só pra ver se tá ligado Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser fumar Eu fumo um baseado Profissão rimador Na carteira de trabalho doutor Tá estampada a cara do culpado Me enxapado de camisa lag Bem muda a cara De estrenotipado Maluco beleza só Melhor pureza Lá da lado pros corre qualificado Mano pisa no meu caro Cumpade Cuneve a velha e rádio Roda de freestyle covarde Não pisa nego sua camisa Com bicho colado na rima e na brisa Me atura minha rima fura Colete puxa teu tapete Antidito puxa algo da cintura Rá, rá Nunca desmereço o menor cheio de sonho Salve geral Yeah Nunca desmereço o menor cheio de sonho Cadê o Salve geral Eu que mando nessa porra Poesia preta cometa Sou Don M. Gomorra James Bond sem malitos É buceta e estradado Campim Cachamorra Sou vira lata Capita Que não dá pata E te mata na letra Anota a placa Com a mina em volta Gata Batom Pimenta Malaguita Salve pra geral Que confiou no meu trabalho Confesso Sofri pra caralho Vi gente que amava e ir embora Chora sozinho e pensa E agora Quem disse que homem não chora? Teatro dos Vampira é Nossa Senhora Comemora Esconde a bolsa Se o bonde passa E some e dançando junto com a fumaça Sou contratempo Sou Black Jet Ele tenso e venço Style free SP to a free Eu to hipertenso Nunca incluíram os ratos no censo Fugir pro espaço Passar em Vênus Leva um kank Melhor que temos Vedonidaco E uma track foda Quinto andar de 2004 O garoto Acorda Isso não é pato Cê ta de marola Assalto a banco Nunca dá certo E a digital ficou na pistola Eu fui no centro E vi mil pessoas Todas sozinhas Em movimento Pagando a disco Rio Card Afundaremos Seu Titanic Até mais tarde Então veremos Seu cão covarde A meros mortais Nós não tememos O beat fluindo Eu vou a vontade Tomando um chá com Itachi Da Katsuki Fui recomendado por Gatsby De 4x4 automatic Viemos detrantes de jet ski Matamos Itachi da Katsuki Fugimos no carro do Gatsby Caneta em moda automática Decide tsunami de jet ski Chamanta brotando na Katsuki Meia noite Meia noite pro canal Leve de Johnny Walk De Epoch Na missãozinha Esqueceram Uma cólica O que dei Quatro bomgadinha Fiz Quatro show por dia Com quatro bomgadinha Mano Malvadão Pato Deixe seu recado após o sinal Chamam chamando na rima Na parede de manual Estranho e sou diferente Pus outro pra meu normal Nesse mato sem cachorra Varas nega meu Hoje tem churrasco Flamengo e Vasco Pega dois litros no prego Depois eu devolvo o casco Mas se eu bebo muito No meu corpo eu não me encaixo Segundo eu vou no poupa Até vou fazer meu cadastro Na levada eu gasto MC chamando a rima Já virou carrasco Deus não é padrasto Pão de festa Dão madrugadão E do nefasto Seu sensei sou Puto afim de meus parentes no natal Ho 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 Olha quem chegou Flow inovador Então abra mente por favor Eu vou ter esse rolé contigo Quer correr perigo É só contar comigo Eu sou decisivo É flow de bandido Hoje a noite é uma criança Que quer escrever um livro Ei vem comigo Pra minha guacha Qualquer kitnet A gente encaixa Zona oeste abaixa Abaixa o bonde Faz a festa o bonde Gasto o bonde rasta Rima a testa O rap é a destra Eu cineasta Eu tinha um asta Na minha testa Eu desenrolo no freestyle E com o Lizzy na minha testa Meia noite Fucano É Big Johnny Walk De Epoch Na missãozinha Esqueceram uma cólica O que Bangkok Eu na fazendinha Dei Quatro show por dia São Quatro bonga Tinha có Malvadão Badu Que doido de cabeça Brutalho Quatro Quatro Que challenge Que challenge Quem é o dono dessa bota Sei lá Aprenda respeitador Bagua record Senhoras e senhores Mãos ao ato Que essa porra que é um assalto Vem, beija minha boca E desce do salto Passa por essa música Que eu vou dar um autógrafo Olha a mão badão pra ela E posa pro fotógrafo Baixo vidro na favela Olha a Rússia nas canelas Olha como fala dela Ô bicho fisiológico São dois anos Senhor novato Me diz porque eu não te bato Nós faz festa e canta Janta e lava o prato Roda KGL B.O. pro desacato Xamã pichado Em muro de ouro difícil Orfanato Estrancando sangue Vando de prato Bebendo vinho Blood Meriton bem barato Quatro galminha Cassius Clay Desviando de soco de fã MC Xamã Vem que vem Viemos matar seu clã Flúcio Willi Jack John McClank A boneca Cacinho do alma bem Quatro gotchipan Que que tem Fumando quatro pack Dentro da fã Nós é o bem Viemos matar seu clã Tu também No clima max de Amsterdã Malvadão Rage again ANC Há Lá 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 Há 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 Quatro Quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Quatro da manhã, quatro com gatinha, quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Porra da vida é minha, né? Não vai dar uma uva, deserto no porta-luva, é o rap, não olha pra mulher, não anda chup, e não lembro mais escuro da roda de bota-pô, ou num sarau com anjos, demônios e homem louco, vem da bunda que o pariu, cheio de lodo e de fuzul, se eu cair, levanto e canto, eu sou a cara do Brasil, na versão menos gentil, faço rima de QRD, DJ Natan, chapadão, Nicaru, cadê você? Viendo se estraga a sua festa, lutando e quatro quatro, extraindo o seu e o cérebro da testa, e nós somos índio sem floresta, invadindo essa casa, eu faço freestyle de orquestra, E quatro da manhã, quatro congadinha, quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Quatro malvadão, quatro malvadinha, quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Quatro da manhã, quatro congadinha, quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Quatro malvadão, quatro malvadinha, quarenta e quatro problema, minha porra da vida é minha, né? Crepe, dog, teu caralho, o nó que mata o super-homem, meu pai é o Alphatino, meu tio é o Alphatino, De referência com o Jairo, fuma no beck e no cairo Meia noite eu viro lobisomem Tentar coragem da rua, vou te ensinar a ser homem Bagoar recordes na casa, meu nome não é Johnny É mano que mata o super homem Bagoar recordes na casa, amigo, meu nome não é Johnny Não sei se já te falaram Sou eu que comando a cidade Voamos altos descalços Ontem dormimos tão tarde Tão só Vem pra resolver Tirar os irmãos do crime Viajar em algum solo do Jimmy Um foge e corre Nós erra pra caralho, nós rima pra caralho, nós soa pra caralho e não morre Puro mundo lega Hoje eu vou pra pista com a minha camisa mais brega O disco da cega Foda-se os snob, hoje eu planto ideia Mas já plantamos na boca de novas nobres Seja mais poeta, beijo demais na boca Seja minha Shakira Louca, louca, louca Smoke, mother fucker Oh, arrombado uma embalagem nessa roupa Tão só No BRT Vendendo amendoim Foi o que eu escrevi isso aqui de free money pra você Tão sós Enquanto se opuseram E o X9 me deram Os lobos são tão sós Nando reis do sós Eu não sei se já te esplanaram X9 é comédia e covarde Brota da laje, é churrasco Sambi, cerveja, vontade C.O. Em breve eu volto ae No mesmo sapatinho que eu saí Pra ganhar o mundo e trazer pra você C.O. Eu no colo, um bandeja De rap boladinho fazendo free Sozinho, espinho e flor de um buquê Tão sós Enquanto se opuseram O X9 me deram Os lobos são tão sós Nando reis do sós E as contas se aglomeram O X9 me deram Meu money dá pra pressão Meu money dá pra pressão Quantos amores o vento leva Pra não mais voltar Minha coroa me dizia Filho, isso vai passar Vem viver um sonho meu O índio é o dono do Brasil Chamas e tá na bagua Asas rimas pra voar Anand Anand Man Amor Uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh